Oi pessoal, estou lançando nesse dia 14 de dezembro de 2020 um novo canal do YouTube para falar de velocidade, de automobilismo, de histórias, enfim, de tudo que norteia o esporte o motor em duas e quatro rodas, é o a mil por hora, pois é, estamos iniciando esta caminhada nesta segunda-feira, dia 14 de dezembro, e eu explico a razão de eu estar fazendo isso. Não pertenço mais ao quadro de funcionários dos canais Fox Sports, muitos de vocês já devem ter tomado conhecimento do meu desligamento daquela empresa, o Grupo Disney não renovou o contrato, então não trabalho mais para eles a partir do próximo dia 31, mas a gente teve a liberdade total de se desligar, então já desligado, estou iniciando este conteúdo e eu conto muito, mas muito mesmo com a ajuda de vocês, a gente vai trazer entrevistas, vamos trazer convidados, vamos fazer boletins, debates, enfim, tudo o que nortear o automobilismo, conto demais com a colaboração de todos vocês para, ó, é importante que isso aqui renda, que esse espaço tenha inscritos, tenha visibilidade, tenha monetização, que é muito importante para este que aqui vos fala. Tá certo, gente? Então esse vídeo é de boas-vindas, estão abertos os trabalhos do canal A Mil Por Hora, espero que vocês gostem do conteúdo que a gente vai trazer para todos vocês, diversão, para quem gosta de velocidade, para quem gosta do automobilismo e se vocês puderem me ajudar, eu já desde já agradeço demais se vocês participarem, interagirem, comentarem, enfim, sejam todos bem-vindos a esse espaço que se inicia nesta segunda-feira, 14 de dezembro de 2020. É um recomeço, um novo caminho, conto com vocês, um abraço. Pois é, gente, vocês veem como é que as coisas são, né? Três anos atrás, exatamente há três anos atrás, 14 de dezembro de 2020, eu voltava de férias em Fortaleza, já tinha tudo comprado, passagem, tudo. E aí veio aquela história da dispensa, do pacote de cortes na fusão Fox Sports e SPN, que atingiu não só a mim, como também a centenas de pessoas, centenas de ótimos profissionais que o canal possuíram. E aí pensei, pô, o que eu vou fazer da vida, né? Depois de mais um revés? Vamos lá, vamos entrar para o mercado dos youtubers. E olha, quem disse que foi fácil? Quem disse que está sendo fácil? Poderam dizer, ah, Rodrigo, você é apenas mais um. Talvez, talvez eu seja apenas mais um, mas eu sei o meu valor, só que as coisas nem sempre saem como a gente gostaria que fosse. Tem tanto conteúdo que incompreensivelmente tem milhares de inscritos, e este canal, em três anos, tem pouco mais de 13 mil. Mal chegou a um milhão de visualizações. Se eu falar em dinheiro, vocês vão rir da minha cara. Mas é, infelizmente, a situação, ela não tem sido favorável. Várias vezes eu já pensei em jogar toalha. Sabe? Eu depositei muitas esperanças, e este vídeo de 1 minuto e 57, que vocês viram aí no início dessa postagem, era algo como o pontapé para esperançar, para conseguir atingir o índice mínimo para a monetização. Em três meses a gente conseguiu, mas em três anos as coisas não caminharam, infelizmente, como gostaria. Mas, apesar de tudo, ainda resta agradecer, ainda resta uma palavra de gratidão a todo mundo que passou por aqui, seja com um joinha, seja com um dislike, porque faz parte, seja criticando, seja elogiando, porque também faz parte a crítica. Claro que o elogio é muito bom, é importante, mas, principalmente, acho que as pessoas poderiam contribuir mais com o canal. Então, continuo esperando que vocês, que são inscritos e não são do Clube de Membros, façam parte do nosso conteúdo diário, porque é importante, né? Sobretudo, a gente luta contra praticamente nenhum recurso, a não ser um celular e um computador para fazer tudo. Eu gostaria muito de ter condição de poder pagar um estúdio e poder gravar entrevistas, com condições de vídeo, com condições melhores de microfonagem, com condições melhores de sonorização, com condições melhores de finalização, mas, infelizmente, eu não tenho. Infelizmente, não posso investir o pouco que eu ganho, que mal dá para cobrir tudo de uma casa, num canal de YouTube. Então, também peço a você, que tem interesse, nem que seja com R$ 100, R$ 200, de patrocinar esse canal, vem, porque toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda para o crescimento do Amil por Hora, Rodrigo Matar, é bem-vinda sim. Não importa se R$ 100, R$ 500, R$ 1.000, R$ 1.000 por mês, toda ajuda é bem-vinda. Agora, nossos contatos estão aí no descritivo do vídeo, à disposição de vocês. Então, façam parte do Amil por Hora com o Rodrigo Matar, para que a gente possa crescer cada vez mais. Dê o seu like, ative o sininho para as notificações, curta, compartilhe, mande seu pix, mande seu valeu demais, porque senão, meus amigos e minhas amigas, a corda vai arrebentar um dia e a gente vai ser obrigado a desistir. Tá certo? E eu não gostaria muito de desistir. Nem um pouco, inclusive, eu gostaria de desistir. Mas, fazer o quê? Bom, três anos, muita luta, muita dificuldade, mas também diversas recompensas, como os boletins de endurance, como diversos convidados que aqui estiveram, e alguns, mais uma vez, como o Hélio Castro Neves e o Augusto Fafos, e tantos outros companheiros de profissão, sempre quis trazer o Reginaldo Leme, mas se ele se esquiva, vamos ver se a gente consegue, para 2024, projetar coisas ainda melhores. E, para isso, eu conto muito com a ajuda de vocês. Tá bom? Vocês serão fundamentais para que o meu por hora continue, porque, se não houver a força e o apoio de vocês, esse canal perde o sentido e, como já disse, ele deixará de existir. Tá certo, gente? Mas, fica aqui o meu agradecimento por esses três anos de convivência e agradeço muito a paciência que vocês tiverem ter tido comigo. Obrigado a todos, obrigado a todas e a gente se vê! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL